Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e rapaziada o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente eu separei aqui uma lista das 10 picaretas mais tryhard do Fortnite na minha opinião há um tempinho atrás eu trouxe um vídeo no canal comentando as skins mais tryhard do jogo e vocês gostaram bastante né, por isso hoje estou comentando sobre as picaretas mais tryhard aí você me pergunta vagabos, e o que é picareta tryhard? então geralmente quem usa essas picaretas são pessoas que jogam uma partida tryhardando seja casual ou não, jogam para ganhar, jogam muito sério e geralmente jogam muito bem só que claro, isso não quer dizer que todo mundo que usa as picaretas joga muito bem afinal eu por exemplo, uso bastante uma das picaretas que eu vou comentar aqui na lista e eu sou um bot, tá ligado? mas como eu disse, essa lista é baseada na minha opinião então no final do vídeo fica à vontade para deixar nos comentários a sua opinião também aí das picaretas mais tryhard do game e olhem só, na semana passada eu pedi para vocês comentarem assuntos da próxima votação que eu vou trazer no canal e um assunto que vocês comentaram muito são dos melhores locais no mapa então no primeiro link da descrição do vídeo é a próxima votação que eu vou trazer no canal dos melhores locais locais que vocês mais caem né, durante as partidas então se você quiser participar da votação né, muito simples e rápido é só você clicar no link, escolher os locais e pronto você já vai estar participando e me ajudando num vídeo que eu vou trazer no futuro aqui do canal, ok? mas enfim, sem mais enrolação eu vou comentar agora a lista das picaretas mais tryhard aí e essa lista não tá por posição tá, tipo décima posição, quinta posição são somente as picaretas que na minha opinião são tryhard no jogo e olhem só, a primeira picareta que eu vou comentar é justamente a que eu tô usando na gameplay de fundo do vídeo que é a foice né, ou ceifadora como é o nome correto aí que tem no jogo essa picareta tem uma história bem engraçada se eu não me engano, ela foi a primeira ou uma das primeiras picaretas a ser lançadas no jogo porque ela foi lançada no comecinho do Battle Royale lá em Halloween de 2017 então naquela época né, não tinha tanta gente que jogava Fortnite e muito menos né, gastava dinheiro em V-Bugs e depois de um tempo o jogo né, cresceu mundialmente né, cresceu muito mesmo só que essa picareta como a exclusiva do Halloween ela só voltou na loja no Halloween de 2018 então nesse tempo todo de um ano muita gente inclusive eu, tava querendo demais essa picareta na conta e durante todo esse tempo tá ligado durante esse tempo de um ano todo mundo que tinha ela na conta era totalmente respeitado já que era uma picareta extremamente rara e quem tinha ela na conta né, geralmente jogava muito muito bem destruía no joguinho e logo depois que ela voltou na loja no Halloween de 2018 né teve até um fenômeno no jogo né, que todo mundo comprou ela na conta já que é uma picareta muito bonita né e também o som que ela faz é muito muito da hora não tem como negar só que mesmo assim, logo depois que ela voltou continuou sendo uma picareta super tryhard geralmente quando você encontra alguém que usa ela na partida joga muito bem né e bom, a segunda picareta que eu separei na lista é uma bem parecida com a foice eu tô falando da picareta rara chamada Bat Cycle eu não lembro agora o nome dela em português mas é essa picareta que tem um taco né com uma foice ele cravada na ponta e ela é justamente tryhard por conta da foice porque como eu falei a foice né, foi lançada em 2017 e ela demorou um ano pra voltar na loja então muita gente não aguentou esperar a foice voltar e comprou essa picareta aqui na conta por que compraram ela? porque ela tem um som muito parecido com a foice já que ela tem também né, uma parte da foice ali na ponta e é uma picareta muito bonita também eu também tenho ela na conta uso ela direto nas partidas que eu jogo e até hoje eu sei que o pessoal usa bastante ela principalmente quem joga competitivo uma picareta bem tryhard também pelo menos é claro, é na minha opinião e bom, a terceira picareta que eu separei na lista é uma picareta épica e também uma picareta muito antiga eu tô falando do lápis do John Wick na verdade o lápis aí né, do ceifador porque ninguém admitiu até hoje né Epic Games nunca falou que o ceifador foi inspirado no John Wick mas todo mundo sabe o que foi afinal sua picareta é o lápis e é uma picareta né, que fez parte do passo de batalha da terceira temporada na categoria 79 e mano, é incrível que depois de muito tempo que ela foi lançada ainda assim tem gente que usa direto nas partidas só que quando eu encontro alguém que tem essa picareta eu já fico com medo porque eu já sei que o cara joga muito, muito bem né geralmente é claro não é exceção de qualquer forma na minha opinião uma picareta bem tryhard também e olhem só rapaziada outra picareta que eu não podia deixar de falar na lista com certeza é o Machado Doce essa picareta também é extremamente antiga foi lançada exatamente no dia 24 de dezembro de 2017 né muito tempo atrás só que eu lembro que naquela época ela não era tão tryhard quanto é hoje em dia eu não sei o que que deu né mas depois de só um bom tempo ela foi ser utilizada por muitas pessoas em partidas competitivas tanto é que se você abriu uma live de um campeonato de Fortnite você vai encontrar né com certeza alguém que utiliza essa picareta porque também ela é muito bonita e ela tem um som bem da hora né assim como a foice então muita gente né que joga tryhard gosta dela e uma picareta muito parecida com o Machado Doce que não poderia ficar de fora dessa lista obviamente é a picareta Mint todo mundo tá ligado que essa picareta gerou muita discussão né e polêmica na comunidade no ano passado quando ela foi lançada no Halloween de 2019 ela não foi lançada na loja pra você comprar por V-Bucks e sim fazendo parte de uma promoção aí que a Epic Games fez com várias lojas ao redor do mundo inteiro tá ligado então você conseguiu essa picareta de graça entre aspas através de códigos que você conseguia né comprando alguns produtos dessas lojas mas o que aconteceu é que muitos códigos vazaram pela comunidade tinha muita gente vendendo código aí pela comunidade vendendo código fake enfim essa picareta gerou muita discussão no jogo no ano passado e como se trata de uma picareta por código obviamente é uma picareta rara e limitada tá ligado não é todo dia que você encontra alguém que tem essa picareta na conta só que manos quando essa picareta foi lançada como eu disse gerou muita discussão na comunidade e todo mundo que tinha ela na conta sempre tava usando ela nas partidas era um negócio muito engraçado quando você abriu uma live né na Twitch ou um campeonato todo mundo que tinha essa picareta sempre tava usando nas partidas pra mostrar quem tem ela na conta afinal como eu disse é uma picareta bem rara até só que no ano passado ela era um pouco mais tryhard do que hoje em dia hoje em dia o pessoal meio que já deixou um pouco de lado a picaretamente mesmo assim é claro ela não poderia ficar de fora dessa lista aqui e uma picareta bem bonitinha que tá aqui na lista das tryhard que eu coloquei é a picareta rara chamada Star Wand que é a picareta né que tem a estrelinha na ponta que eu acho bem daorinha ela foi lançada no dia 19 de março do ano passado olhem só daqui 4 dias vai completar um ano aí do seu lançamento então eu lembro que quando ela foi lançada no ano passado muita gente conhecida né pro player da comunidade começou a usar então o pessoal tryhard começou a usar também né por isso até hoje é uma picareta bem tryhard aí conhecida no Fortnite e uma picareta que eu tenho certeza que você concorda comigo que é uma picareta tryhard é essa picareta rara chamada Studded Aix eu acho que é assim que se fala não lembro agora o nome dela em português mas enfim essa picareta que foi lançada na loja no dia 13 de julho de 2018 já faz um bom tempinho só que quando ela foi lançada ela não era tão tryhard como é hoje em dia mas hoje em dia ela também não é tão tryhard como era no ano passado então ela foi lançada em 2018 mas somente no ano passado em 2019 ela se tornou uma das picaretas mais tryhard né conhecidas aí na comunidade do Fortnite sério no ano passado tipo no comecinho metade do ano até pro final muita gente utilizava essa picareta aí pra tryhardar em partidas no modo arena em campeonatos é um negócio absurdo né quando você via o pessoal utilizando essa picareta sempre jogava bem né só que ela foi tão utilizada em campeonatos né o pessoal que joga mais tryhard joga sério que hoje em dia ela não é tão utilizada como era no ano passado né como eu disse eu acho que o pessoal deu aquela enjoada né mesmo assim é claro ela não podia ficar de fora dessa lista e atualmente quando se fala em picareta tryhard eu tenho quase certeza que você pensa nessa picareta rara chamada Vision que é uma pá preta né com o olho no meio que eu acho muito bonita ela foi lançada na loja no comecinho do ano passado e logo depois disso o mongrau começou a usar ela direto nas lives que ele fazia e todo mundo sabe né que o mongrau é um streamer pro player super conhecido na comunidade e geralmente é esse pessoal né pro player conhecido que inspira a comunidade dando início aos itens tryhard então a maioria das pessoas começou a utilizar essa pá por conta aí do mongrau né e mas até hoje ela é uma pá extremamente utilizada aí em campeonatos né e quem joga tryhard gosta muito dessa picareta tenho certeza eu sendo bem sincero com vocês eu também acho ela muito bonita e ela tem um som né muito da hora quando você puxa ela e também um som que ela faz picaretando e eu como eu disse né não é todo mundo que usa essa picareta que joga bem eu por exemplo sou um bot tá ligado mesmo assim eu acho que essa picareta facilmente hoje em dia fica no top 3 se não a picareta mais tryhard aí de fortnite e tibera royale e uma picareta que é bem parecida com essa é a pá original né a quebra gelo que é da raridade em comum essa pá na verdade acho que ela foi bem usada pelos tryhard por conta do tifu porque ele começou a usar demais essa pá quando ela foi lançada hoje em dia muita gente gosta dela pra tryhardar também né também conto direto aí né olhando campeonatos e tudo mais então na minha opinião essa pá também né é uma picareta tryhard pelo jeito o pessoal gosta aí das pás e a última picareta que eu coloquei na lista também é da raridade em comum que é o taco de golfe eu acho essa picareta uma história engraçada também porque tipo assim ela foi lançada no ano passado e a comunidade nem comentou tanto sobre ela só que eu percebi que nos últimos meses nessa última semana muita gente tá usando ela tipo pra tryhardar tá ligado em campeonatos muitos pro players tão usando ela também eu não sei porque só nessas últimas semanas ela ganhou tanta popularidade de qualquer forma acho que atualmente não dá pra esquecer dessa picareta aqui na lista também mas então é isso mano espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários se você concorda com essa lista ou não lembrando que ela foi baseada somente na minha opinião você não precisa levar a sério né então comenta aí qual picareta você acha tryhard que merecia estar no vídeo e qual picareta você não concorda que eu comentei aqui nessa lista e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos para os crescimentos dessa lista e deixar nos comentários as picaretas tryhard nas opiniões deles também então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows eu fui e aí E aí